Nos últimos meses, o Portal Vermelho está acompanhado com a máxima atenção a situação na Ucrânia, que tem tomado conta do cenário internacional. Ricardo Alemóbrio, o que está em jogo e em curso na disputa na Ucrânia? Na Ucrânia, o que está em discussão é uma disputa geopolítica pela Eurásia. Ou seja, Estados Unidos e Europa Ocidental, que se aliam militarmente na OTAN, tentam expandir a sua influência da União Europeia, em especial, e da OTAN, até as fronteiras da Rússia. E patrocinaram uma grande campanha de desestabilização do governo da Ucrânia, investindo em propaganda, financiando grupos de oposição, financiando a mídia daquele país, para patrocinar um golpe de Estado que ocorreu no dia 22 de fevereiro agora desse ano. Em resposta a isso, e é um acordo que havia sido feito no dia 21 de fevereiro, com a participação do governo da Rússia, a Rússia, então, reagiu e apoiou também um plebiscito na Crimeia, que é uma parte da Ucrânia de ampla maioria etnicamente russa. Isso levou a uma escalada de ameaças militares de ambos os lados. Mas o que está por trás é uma disputa dos países imperialistas, Estados Unidos e os principais países imperialistas da Europa Ocidental, para ampliar os seus domínios militares e a sua dominação geopolítica até a Eurásia, isolando cada vez mais a Rússia. A Rússia tentou reagir simplesmente apoiando o que aconteceu na Ucrânia, que foi um plebiscito, propondo alternativas para o povo da Crimeia, até então fazia parte da Ucrânia. Agora, diga-se de passagem, a Crimeia, até 1954, fazia parte da Federação Russa, e passou para a Ucrânia durante o período da União Soviética. Então, os russos da Crimeia, que eram ucranianos até pouco tempo atrás, fizeram um plebiscito e aderiram, por 98%, à Federação Russa, democraticamente. O que a Rússia alega é que, no caso de Kosovo, que foi também um país separado da Iugoslávia, também houve um plebiscito e houve a mesma coisa. E, naquela ocasião, os Estados Unidos e a União Europeia apoiaram esse plebiscito e a separação e a criação de um outro país, dividindo a Iugoslávia. O que está em jogo é isso. É uma disputa midiática muito forte, de grande hipocrisia, porque a ingerência externa na Ucrânia, que patrocinou a oposição, patrocinou a mídia, financiou grupos de oposição, inclusive grupos neonazistas, grupos neofascistas, que atacaram as sedes de partido comunista da Ucrânia naquele momento, que atacaram militantes progressistas, que usaram métodos violentos e fascistas para conquistar o poder na Ucrânia, através de um golpe de Estado, patrocinado também pelo chamado Ocidente. Então, eles apoiaram e ingeriram na vida política da Ucrânia naquele momento, e agora eles exigem, hipocritamente, do governo russo que não faça a ingerência política na Crimeia, ou no sul e no leste da Ucrânia, de ampla maioria de russos, que querem uma convivência, uma relação política e diplomática de outro nível, de outra qualidade, com a federação russa. Eu acho que aí é uma disputa geopolítica onde não há santos e nem há também diabos. A gente tem que desmistificar e entender o que está acontecendo, a partir de uma visão anti-imperialista, a partir de uma visão de luta pela paz, mas também de uma visão de defesa do direito dos povos, a sua autodeterminação, em especial de lutar contra o imperialismo e contra essa ingerência política e militar, que é a marca do imperialismo estadunidense e europeu. Muito obrigado, Alemão, pelas informações. Ramon de Castro, para o Boletim Vermelho.